Pessoal, estamos aqui com o Samuel Lino, depois dessa vitória do Atlético de Madrid. Lino, 2x1, um jogo que terminou com uma bola na trave do Dortmund, que vocês começaram muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo mais dificuldade, mas uma vantagem nessa aí. Sim, o importante foi fazer um bom resultado dentro de casa hoje. O time deles apertou na segunda parte, eles ajustaram e veio pra cima, é normal. E a gente fez um grande jogo na primeira parte, tentamos manter esse ritmo na segunda parte, só que eles também apertaram um pouco, mas o importante hoje era fazer a vitória em casa pra ir pra Alemanha com uma vantagem. Mais um gol teu, sete gols aqui no Metropolitano na temporada com o Atlético, três gols e três assistências em sete jogos na Liga dos Campeões. Tu tem noção de como tu é importante pra esse Atlético estar vivo na Champions? Ah, cara, isso é importante, fico muito feliz, eu fico muito feliz pela confiança que o clube me dá, os jogadores, a equipe técnica. E eu quero continuar fazendo esses jogos, esses gols, esses números e chegar o mais longe possível na Champions. A assistência hoje do Griezmann, outro grande jogo do Antoine Griezmann, parece que vocês estão cada vez mais se associando de uma forma mais automática, né? As assistências, essa conversa dentro de campo, tu também sente que vocês estão evoluindo nisso? Sim, 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 tem uma conexão boa, também se você joga com um jogador inteligente da qualidade do Griezmann, então as coisas sobressaem muito fácil e é fácil de entender ele porque é um jogador muito simples, mas com um detalhe, com um toquezinho diferente e é muito fácil ter essa conexão com ele por a qualidade que ele tem. A gente viu muito sentido depois de tomar o cartão amarelo, que não vai poder estar no jogo de volta, é complicado não poder participar de um jogo tão importante como esse, né, Lino? Sim, fiquei muito frustrado ali, mas acontece, são coisas do jogo, sabemos, fico frustrado por tudo, né, pelo ambiente que foi criado aqui hoje, a grandeza do jogo, que é a quarta de final de Borussia e Atlético, e jogar lá na Alemanha vai estar um ambiente também espetacular, que a torcida deles também aperta muito, e é esse tipo de jogos que queremos jogar dentro e fora de casa, mas infelizmente não vou estar, e vou dar o meu apoio total aos meus companheiros, ao Atlético, para a gente conseguir essa classificação. Lino, vocês vão ter que defender um resultado positivo, num campo muito complicado lá em Dortmund, que sempre é muito difícil jogar, como é vir de jogar aqui no Metropolitano, e vocês fora de casa têm dificuldades, né, para conseguir vencer as partidas. Dá para acreditar nesse Atlético nas semifinais da Champions? Sim, dá para acreditar sim, a gente tem melhorado muito fora de casa, o último jogo contra o Vila Real na Liga que ganhamos, e agora vamos ter um jogo muito importante também na Liga contra o Girona, que vai ser um grande confronto, vai ser uma boa partida para nos dar confiança, fazer um grande jogo para chegar na Alemanha bem e fazer uma grande eliminatória para classificar. Sorte, Lino, e que a gente possa se encontrar nas semifinais. Obrigado e espero que sim também. Obrigada, obrigada. E o Lino conversando com a gente.